Oi, tô aparecendo aqui hoje de uma forma diferente, vou fazer um vídeo sem edição, um vídeo confeccionando um blend, que eu faço blends aqui, um pouquinho da minha rotina. Então eu vou trazer mais vídeos aqui com partes, recortes da minha rotina, do dia a dia, pra vocês acompanharem, pra vocês estarem mais próximos de mim. Geralmente esse conteúdo eu faço lá pros stories do Instagram, mas são conteúdos bons, relevantes, e que poderiam ficar gravados, já que os stories se apagam em um dia, então eu vou trazer pra cá esse tipo de conteúdo. Pra quem não me conhece, meu nome é Mônica Marim, tenho 53 anos e há 33, sou esteticista, e há 4 anos estou nas redes sociais fazendo conteúdos, trazendo a minha expertise aqui pra vocês, e uma das minhas habilidades é desenvolver blends para pele, para rosto, para os cabelos, para limido, enfim. Esse blend que eu vou fazer aqui agora é de uma seguidora minha que se chama Fernanda, nós já fizemos uma consulta online, porque além do blend, ela quis também fazer uma consulta online comigo, e agora eu vou construir o blend dela muito assertivo, porque eu conversei bastante com ela e já entendi todas as dores dela, tudo que ela quer sanar. A Fernanda tem 50 anos, tem 3 filhos, sendo que um dos filhos dela tem autismo, e a outra filha convulsiona. Então, o blend pra ela vai ser essencialmente muito bom, porque além de cuidar da pele dela, vai cuidar indiretamente do emocional dela e dos filhos também. Já que cada óleo essencial também cumpre um papel terapêutico. Eu vou, conforme eu vou construindo o blend, vocês vão entender isso. Então, ó, aqui eu tenho a base carreadora, que é o óleo de coco fracionado da Duterra. O óleo de coco fracionado vai ser sempre o melhor carreador, por quê? Porque ele é muito fino, muito nobre, e tem muita similaridade com a pele. Então, eu vou colocando os óleos essenciais aqui, eles automaticamente vão ser absorvidos. E por que é interessante fazer um blend comigo, ou com algum aromaterapeuta especializado? Porque ele vai entender muito bem o que você quer e o que você precisa, e porque são colocados óleos excelentes, um bom aromaterapeuta vai fazer um blend com óleo excelente, óleos excelentes, e esses óleos excelentes são muito caros pra você usar, de repente, uma, duas gotas. Entende? Então, eu tenho aqui todos os óleos possíveis e imagináveis. Trabalho com os óleos da Duterra, e olhos caros, que eu não me poupo em colocar nos blends pra entregar o melhor pra cada pessoa. Então, Fernanda, o que que ela quer? Ela quer rejuvenescimento, vício na pele, olheiras, ela queixa muito que ela tem olheiras desde que ela nasceu, tem um pouco de melasmas, já tá com um pouco de flacidez, e ela quer melhorar tudo isso. Só que o que ela não sabe é justamente isso que eu falei pra vocês. Ao mesmo tempo que eu vou melhorar a pele dela, eu vou melhorar o emocional dela, e indiretamente dos filhos, porque ela vai abraçar, beijar esses filhos com esse blend no rosto, e só deles inalarem, já, quem entende de óleo essencial, já vão estar sendo beneficiados. Então, vamos lá. Ó, em todos os blends eu coloco Copaíba, que é um óleo maravilhoso. A Copaíba é um anti-inflamatório natural, ele preserva os blends, então esse blend aqui, se você quiser ficar um tempo sem usar, e deixar ele em lugar fresco, seco e mais escurinho, ele vai continuar preservado, porque a Copaíba, além de tudo, é um grande preservador. E também já vai ajudar aí a clarear os melasmas dela, a desinflamar, é um anti-inflamatório natural. Depois, eu vou colocar lavanda. Por quê? A lavanda também vai ajudar a clarear a pele, vai ajudar a clarear essas olheiras, faz síntese de colágeno, de fibroblastos, vai deixar ela calma e serena, e também já vai beneficiar aí os filhos dela, caso eles tenham contato com ela logo que ela use o blend. Gerânio, que é um óleo Orbon-like. Depois vocês estudem um pouco sobre o geraniol, que o geraniol é um ativo do óleo essencial de gerânio, que ajuda a regular a parte hormonal, ajuda a equilibrar, a trazer a homeostase pra parte hormonal da mulher, principalmente mulher 40+. Maravilhoso esse óleo, coloca em praticamente todos os blends, e também é um grande embelezador da pele. A mirra, que todo mundo ama o óleo de mirra, por quê? Eu chamo a mirra de óleo Botox, porque a mirra, na antiguidade, era usada pra embalsamar as múmias e preservá-las. Você pode ver, ó, que eu tô virando aqui, ele até demora pra cair, porque a mirra, ela é praticamente uma resina. Ela é um óleo bem grosso, tá vendo? Vou colocar duas gotinhas de mirra, aí não precisa mais do que isso. É uma sinergia de óleos que eu faço. Tá vendo? E o vidro da mirra, ele vai ficando assim meio embaçadinho, porque ele é resinoso. Acho que é isso que preserva mesmo ali as múmias. Frankincense, maravilhoso. Esse óleo é o que vai ajudar muito ali na questão dos filhos dela com as patologias deles. O frankincense é o óleo pra não ter rugas, pra não ter flacidez. Também é o óleo da elevação espiritual, que te conecta com o divino. O líbano é o óleo que traz, que é usado nas igrejas. É o incenso verdadeiro. Ele tem aquele cheiro, aquele perfume adocicado, amiscarado do incenso, porque é o óleo que Jesus ganhou quando nasceu. Amei o frankincense. Foram os óleos que Jesus ganhou quando nasceu. São óleos caros, são óleos raros. Eu falo pras minhas clientes que pedem blends, que é o óleo pra a pessoa ficar com a pele de rica. Mas também ele tem esse poder de te conectar com o divino, com o espiritual. Ele tem esse poder de trazer você pra dentro e ele auxilia muito. Ele acalma crianças que têm convulsões, ele acalma crianças autistas. Tanto que crianças autistas, crianças mais especiais, assim, que usam blends, eles usam sempre o frankincense, que é o olíbano, porque ele realmente auxilia nessas questões aí. Coloquei. O frankincense, que além de tirar rugas e flacidez, ainda tem essa função de acalmar ali a parte emocional, de tratar a depressão. É um excelente óleo. Camomila romana. Vai ser o óleo que vai ajudar ela nessa parte da olheira, que ela reclamou que tem olheira escura. Então, ele é um grande antioxidante. Traz maleabilidade pra pele, flexibilidade, elasticidade, e acalma ali e clareia olheiras. E pra fechar, pra finalizar o blend dela, eu vou colocar o maravilhoso Yarroupon, que é pomegranate com Yarroupon, e ele é rico em cama azulena. Olha que lindo. Ele é esse óleo azul, que todo mundo ama também, que traz rejuvenescimento, síntese de colágeno, síntese das proteínas da pele, e visto pra pele. E acalma a pele também. E aí eu completo o vidro aqui, ó. Olha que linda a sinergia que vai fazendo com o Yarroupon. Ele vai se mixando aí no blend, fazendo um balé lindo, ó. Não sei se dá pra vocês verem aqui. E ele vai se misturando. Lindo, lindo, lindo. E aí agora, eu finalizo. É assim que eu faço o blend de vocês, tá? Coloco a tampinha Rolon, ele vai nessa embalagem Rolon, pra poder ser mais econômico. Ser de fácil aplicação e mais econômico. Coloco aqui uma tampinha. E aí eu venho aqui com o meu... Com a minha etiquetadora, que já tá atadinha, toda surradinha, ó. Toda velhinha, de tanto que eu uso. E coloco o nome da pessoa. Tá vendo? Colocar o nome dela aqui. Imprimo aqui, ó. E aqui tá o controle dos blends. É o meu controle louco que eu faço no caderno. Só faço no caderno. Só faço assim. E vou passando pra Pereirão. Os blends que eu já fiz. A bolinha rosa é quando a pessoa já mandou endereço. Já tá tudo ticado. Tem vários modos de ticar aqui os blends. Então é isso, ó. Já fiz um blend aqui pra vocês verem mais ou menos como são feitos os blends. Quais os olhos que vão. Que vocês têm muita curiosidade a esse respeito. Então, eu já gravei esse vídeo pra vocês entenderem mais ou menos como funciona. Ó. E aí tá aqui o blend da Fernanda. Se tem mais de uma Fernanda no dia que eu tô fazendo, aí eu coloco a inicial do nome da pessoa pra saber identificar. Porque cada blend é diferente um do outro. Embora mude poucas coisas. Mas cada pessoa tem só a particularidade. Os blends são exclusivos feitos por mim. E se você quiser um blend, pede aqui nos comentários que eu desenvolvo pra você. Hoje eu só fiz esse vídeo mesmo pra vocês verem como é feito. E vou trazendo aqui vários vídeos desse tipo com recortes aqui das minhas rotinas. Vai ter dia que eu vou estar fazendo alguma receita e conversando com vocês. Outro dia eu vou estar fazendo skincare. Outro dia maquiagem. Outro dia postando meu treino. Vão ser vídeos assim, sem edição. Mas pra vocês me acompanharem aqui no dia a dia como são as minhas rotinas, tá bom? Me deixa saber se vocês gostam desse tipo de comentário pra eu produzir mais. E quais temas da minha rotina vocês querem ver. Alimentação, suplementação, treino, maquiagem. Tem, o que mais? Mais de sete? Deixa aqui nos comentários. Beijos. Isso vai ser edição.